Oi gente, tudo bem com vocês? Então, se você é novo aqui no canal, de repente tá me vendo aí pela primeira vez, né? Quem sabe chegou aqui de paraquedas, caiu de paraquedas aqui no canal, né? Da Line Santos. Eu quero te pedir carinhosamente pra você se inscrever aqui no canal, tá bom? E fazer parte da nossa família que cada dia tá maior, né? Graças a Deus. E pra você que já me segue aí, você que já é inscrito aqui do canal, quero te pedir também carinhosamente pra não esquecer de deixar o like, tá bom? Isso ajuda muito, gente, tá bom? O like ajuda muito, tá bom? Então, gente, eu recebo aqui nos vídeos muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, perguntando, né? Se dá pra trazer muita coisa, muita mercadoria com dois mil reais, né? Então, dois mil reais é um valor que normalmente as pessoas, acho que por ser um valor menor, né? As pessoas perguntam bastante, né? Então, eu vim pra responder, eu vim pra mostrar pra vocês, ó, fiz uma colinha aqui, ó, gente, ó. Eu coloquei aqui no título, né? O que dá pra comprar com dois mil reais em Caruaru ou Santa Cruz. Ou, de repente, Turitama, né? Porque os valores lá são muito parecidos, né, das feiras. Então, esses valores aqui, a gente encontra nas três feiras, né? As mercadorias com esses valores aqui, né? Então, eu fiz uma listinha aqui. É claro, gente, que não dá pra abrir loja com dois mil reais, né? Eu acredito que dá pra você começar a vender, né? Dá pra você começar a revender. Dá pra viajar. Com certeza dá pra viajar com esse valor, sim. Porque eu conheço pessoas que foi com um valor inferior, um valor menor. E começaram vendendo. E hoje tem loja, né? Então, acho que tudo vai dar força de vontade, né? Se você tem força de vontade, se você tem coragem e força de vontade, você vai até com um valor menor e, de repente, começa a vender de pouquinho em pouquinho. Aquele trabalhão de formiguinha, né? Vai a primeira semana, o primeiro mês, faz as compras, vende, pega o dinheiro apurado, né? E vai de novo. Enfim, aquele trabalhão de formiguinha, né? E eu conheço pessoas que fizeram isso, tá? E hoje tem a sua loja. Estão começando ainda, mas já tem a sua lojinha. E começaram, assim, vendendo de pouquinho, né? Então, eu fiz uma listinha aqui, como eu já mostrei pra vocês, ó. E eu vou falar pra vocês mais ou menos aqui. Eu coloquei uma média, assim, de roupas. Mas é claro que você, de repente, pode pegar outro tipo de roupa, né? Você pode até colocar menos coisas ou mais coisas. Aí vai depender, né? Vai depender de cada um, né? Mas, no meu caso hoje, se eu tivesse esse valor de R$2.000,00, eu compraria essas coisinhas que tem aqui, tá bom, gente? Que eu anotei aqui, né? É mais pra dar uma ideia mesmo pra vocês, tá? Então, eu anotei aqui, gente, ó. 20 shorts femininos, shortinhos pro dia a dia, tá? Lá na feira da... Esse aqui, na feira de Caruaru, eu até já mostrei. A maioria dessas coisas que eu tô falando aqui, eu já mostrei nos contatos, tá, pessoal? Eu sempre mostro o contato de fornecedores aqui. Então, tudo que eu tô falando aqui, tem nos contatos aí, tá bom? Nos vídeos de contatos de fornecedores, tá bom? Então, eu anotei 20 shortinhos do dia a dia, né? É por R$7,50 cada um, tá? E no total, desses 20 shorts a R$7,50, gente, vai dar R$150,00. Coloquei 30 blusinhas pro dia a dia. Coloquei 30 porque blusa é uma coisa que tem muitos modelinhos, né? Vários modelos, estampas, enfim, tamanhos, né? Então, eu coloquei 30 blusas aí do dia a dia de R$5,00. Eu também já mostrei aqui nos contatos de fornecedores, tá? Blusinhas de R$5,00. Então, 30 blusinhas a R$5,00 dá R$150,00, né? Coloquei 20 shorts jeans, porque é bom ter uma pecinha jeans, porque jeans é uma coisa que se vende, né? Com muita facilidade, né? Então, eu coloquei shortinhos jeans a R$20,00 nas feiras de Caruaru e Turitama, se você encontra, por R$20,00, né? E no total, os 20 shorts vai dar R$400,00, né? Coloquei 10 blusinhas mais arrumadinhas a R$10,00 também, que vai estar dando R$100,00, né? Coloquei 10 macacõezinhos de tecido, aqueles macacões de tecido com lycra, né? Que estão se usando bastante, né? Então, a R$20,00, se você andar nas feiras, você vai encontrar por R$20,00. E os 10 vai dar R$200,00, é isso? Coloquei 10 conjuntinhos de lingerie com renda, né? Que com renda é mais fácil de vender. Então, a R$12,00, cada conjuntinho vai dar R$120,00. Coloquei 50 calcinhas de R$2,00. Gente, calcinha, pelo menos aqui comigo, né? É uma coisa que vende muito, sabe? Calcinha é uma coisa que todo mundo precisa, toda mulher precisa, né? E eu coloquei 50 peças, por quê? Parece ser muito, né? Mas não é muito, não. Porque, assim, normalmente, quando você vai oferecer calcinha para os clientes, né? Eles nunca compram somente uma, duas peças, né? Na maioria das vezes, eles sempre compram, eles sempre compram duas, três, quatro. É muito difícil uma pessoa vir para comprar somente uma calcinha, né? Então, eu coloquei 50 calcinhas a R$2,00. Coloquei as de dois porque o material é melhor, tem mais modelos variados, né? Lá também você encontra muita calcinha de R$1,00. Mas as de R$2,00 é mais fácil de vender para elas serem mais bonitas, o material ser melhor, enfim, né? Coloquei cinco vestidos longos, né? A R$25,00. É bom você ter um vestido longo porque, de repente, uma pessoa evangélica... Não só evangélico, né? Todo mundo usa longo, quase todo mundo usa longo, né? Mas é bom ter porque aí, de repente, alguém vem atrás e você já tem lá, né? Então, eu coloquei... Aliás, seis vestidos longos, né? R$25,00, que vai estar dando R$150,00. Coloquei dez vestidinhos curtos também, que é muito bom de se vender, né? Os vestidinhos curtos a R$10,00. Também deixei contato nos vídeos de fornecedores, né? Vai estar dando R$100,00. Dez conjuntinhos de menina a R$6,00, que vai dar R$60,00. Dez conjuntinhos de menino, que também é R$6,00, vai dar R$60,00 também. Dez camisas para homens, né? De R$10,00. Aquelas camisas tipo marca, né? Que tem Roda do Mar, Ciclone, Marizia, né? Pena, que são muito boas de se vender. Então, eu já deixei contato aqui também nos contatos de fornecedores, né? Então, a R$10,00 vai estar dando R$100,00. Dez shorts de homens de moletom, que é um short que eu estou vendendo muito agora ultimamente. São esses shorts de moletom, né? Na feira você encontra eles por R$10,00. No caso, vai dar R$100,00 aqui. Trinta cuecas de crianças, a R$1,00 vai dar R$30,00. Trinta calcinhas de criança, vai dar R$30,00 também. E por último, gente, para a pessoa não precisar somente roupas, né? Eu coloquei três bolsas, né? Bolsas femininas, né? Que você encontra na feira do Paraguai. Bom, você andando na feira do Paraguai, você encontra diversos modelos de bolsas, diversos preços, né? Bolsas grandes, assim, você encontra a partir de R$40,00, R$45,00. No caso, os que eu coloquei aqui foi de R$50,00, tá? Tem muita bolsa de R$50,00 na feira do Paraguai. Se você andar lá no meio da feira, você vai ver. E assim, os modelos são cada um mais bonito que o outro, né? Modelos grandes, assim, bem bonitas, né? Então, gente, pessoal, somando tudo isso que eu falei aqui, vai estar dando esse valor de R$2.000,00. No caso, você teria que levar esse R$2.000,00 livre, né? Fora passagem, fora hospedagem, de repente, fora alimentação, né? Esses R$2.000,00 teria que ser livre somente para comprar essas mercadorias aqui. Bom, como eu falei para vocês, gente, isso é somente uma dica, tá bom? É somente uma dica, é somente para falar para vocês que realmente dá para comprar muita coisa, assim, com R$2.000,00, né? Dá para trazer muita variedade, enfim, né? Você tem que fazer o teste, tem que ir uma primeira vez para poder ver e realmente comprovar que dá certo, sim, tá bom? Eu espero ter ajudado de alguma forma, né? Vocês que perguntam muito aqui, né? Sobre valores, enfim. É mais para dar uma ideia mesmo, para esclarecer um pouquinho a mente de quem não conhece lá, né? Então, é mais para ajudar mesmo, tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma, pessoal, tá? Deixa um like aí, um beijão e até o próximo vídeo!